Fala galerinha do YouTube, aqui é o Fala Gabriela, trazendo aqui para vocês mais um vídeo e bom galera, eu sou eu trazendo para vocês um vídeo depois de um bilhão de dias, vamos ver aqui, cadê meu celular? Quando foi o nosso último vídeo? Vamos ver. Nosso último vídeo? Foi... Foi, 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 dois meses atrás com o Pizz Pizzique da peça teatral, caramba, eu 24 vídeos dois meses atrás, bem baixo o número de vídeos, muito sentido. Interessante... Bom, é... Bom, eu vim falar aqui para vocês que eu não parei com o canal, eu só estou ouvindo algumas coisinhas aqui, eu estou, olha, o cenário é novo, olha, eu ganhei um computador novo aqui, então eu estou arrumando as coisas aqui, eu estava baixando o editor, tudo, para tudo ficar bom. Então já está saindo um site de casa que eu gravei em julho, vai sair em setembro ou até outubro sai, mas já está saindo, resolvendo esse negócio aqui, tá bom? Vocês podem ver que está tudo escuro, vou tentar arrumar um pouquinho de iluminação aqui. Beleza, e esse não vai ser meu cenário, meu cenário vai ser meu quarto também, a câmera está toda desfocada aqui. Bom, mas esse não vai ser meu cenário, vai ser meu quarto, meu cenário, porque esse é um notebook, então se locomove, sabia? Então, gente, quero falar com vocês sobre isso, porque eu sumi, tá bom? Bom, então esse é o recado, vai ser um vídeo bem rápido. Bom, eu também queria falar para vocês me seguirem nas minhas redes sociais, Twitter, Instagram, está tudo aqui, Twitter, Instagram, Snapchat, Musical, essas coisas aí, tá bom? E me mandem coisas para fazer, beleza? Depois eu vou fazer um vídeo explicando tudo sobre isso, o que eu vou fazer, o que eu posso fazer, tá bom? Então foi isso, falou e fui!